Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como encontrar os seus comentários que você fez durante uma live que você estava participando. De repente você entrou numa live e você foi lá e comentou, pode ser uma live que já passou uma semana, quanto tempo for. Então como que você vai fazer pra encontrar esse comentário, caso você queira também excluir esse comentário? Vamos lá? Olha só, eu estou fazendo aqui pelo computador, pelo celular, eu não encontrei, temporariamente eu não encontrei essa opção. A não ser que você entrar pelo navegador, no YouTube pelo navegador e mudar pra versão desktop, que fica igualzinho aqui no computador. Então caso você tenha dúvida, pesquisa aí, como mudar o YouTube, o navegador para versão desktop? E aí você segue aqui o tutorial. A gente vai aqui ó, histórico, dentro de histórico, você vai escolher a opção, aqui ó, chat ao vivo. Olha só que bacana. Tem também os seus comentários, só que aqui em comentário vai estar tanto os comentários do seu canal que você respondeu, tanto comentários que você deixou em outros canais. Vai estar tudo aqui misturado, tá bom? Olha só, deixa eu ver se eu acho aqui algum comentário que eu deixei em outro canal. A maioria é eu respondendo comentário, tá vendo? Olha aqui ó, deixa eu ver aqui... Aqui, no canal do Wilson Sampaio eu deixei um comentário, e tá aqui. Só que no chat da live, você vai encontrar aqui ó, chat ao vivo. Em chat ao vivo, você vai encontrar todos os comentários que você fez em qualquer live que você deixou um comentário. Olha aqui, e claro que vai aparecer na ordem, o último comentário que você deixou. Você pode clicar aqui em detalhes, vai aparecer aqui a data para você ó, ontem às 18h11. Aparece aqui. Eu vou pegar uma outra aqui para a gente ver, pera aí. Eu vou pegar um outro comentário aqui, vamos lá, detalhes. Ó, dia 27 de maio, tá aqui. Então, eu posso, deixa eu fechar aqui para mostrar para você. Eu posso tanto clicar no X, eu quero deletar esse comentário lá no chat da live do Wilson Sampaio. Eu vou clicar aqui no X ó. Aí vai aparecer, confirme se você quer excluir essa atividade. Eu vou clicar em excluir. Só que eu não vou clicar, porque eu não quero apagar. Eu vou cancelar aqui. Você clica em excluir, se você quiser. Também, você clicando em detalhes, você vai ter aqui nos três pontinhos a mesma opção de excluir, tá bom? Então, muito simples você encontrar os comentários que você deixou aí nas lives, olha só. E você pode ver, ó, aparece todas as mensagens que você deixou no chat, ó. Nos chats da live. Aparece tudinho aqui. Aqui na live do Djalma, sempre na live do Wilson, do Djalma, aparece aqui. Essas são as lives que eu mais acompanho aqui dentro do YouTube. Então, é isso aí que eu queria mostrar pra você. Quando você terminar, você pode fechar essa parte aqui, ó. Beleza? Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Convido você para se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.